Nessa divisão, 540 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em 3 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Já que 5 é maior que 3, começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 5 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 2 vezes 3 passa. Então, o número para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 3 é igual a 3, escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 5 menos 3 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4. Formou-se o número 24 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 24 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 8 vezes 3 é igual a 24. Pode dar igual, só não pode passar. Então, ficamos com o número 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 3 é igual a 24. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração muito fácil, já que 24 menos 24 é 0. Depois de uma subtração, eu sempre baixo o algarismo que vem em seguida. Depois de baixar o algarismo que vem em seguida, eu sempre faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 0 sem passar? É claro que uma vez 3 já passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 3 é 0. Aqui está. Faço uma subtração muito bobinha, já que 0 menos 0 é ainda 0. Eu disse para você que após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 180 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 180 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 540 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 180 livros e não há sobra. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi igual a 0 e por este motivo, dizemos que 540 é divisível por 3. Ou de forma equivalente, 540 é um múltiplo de 3. Ele é exatamente igual a 180 vezes 3. Já que o resto foi 0, dizemos que o quociente exato da divisão de 540 por 3 vale 180. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. 540 terços, portanto, é igual a 180. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!